Olá Pitucas, eu sou a Pitudo, do blog Roqueira e Veidosa E hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa moldura de espelho no estilo mais rock possível Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de inscrever-se aqui pra você acompanhar mais vídeos assim Aqui eu falo sobre tudo que eu gosto Eu usei cola quente, esmalte prata e tinta preta Só isso, e reformei esse espelho Se você está assistindo pelo blog, não esqueça de participar aqui do blog Aqui do lado, clique em participar e curtir a nossa página no Facebook Se você está assistindo pelo Youtube, inscreva-se aqui no canal Não esqueça de se inscrever e também curtir esse vídeo pra gente saber se você gostou e poder trazer mais novidades, tá bom? Então se bora ao vídeo, vamos aprender porque é muito fácil E aí 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 E aí, né? Achou muito fácil Então você agora já pode ter a casa bem do estilo Que você gosta É só curtir aqui o vídeo, ó, agora Escreva-se, não esqueça E também não esqueça de participar Sempre aqui do blog, está sempre presente No roqueirevaedosa.com Me segue nas redes sociais Até a próxima Tchau